PENTINELAS Eu ouvi falar sorvete? Sorvete? Hum, eu acho que eu posso resolver isso. Mas olha o sorvetinho, sorvetinho bono, sorvetinho, olha o sorvetinho. Olha o menino jogando a bola, hein? Até parece que quer um sorvetinho, hein? Nossa, eu quero mesmo. Que coincidência, quanto que é? É, mas não é nada, hein? E outra, hein? Esse sorvetinho bono, esse é muito bom, hein? E olha, mais nada é coincidência, tudo é providência. Ah, não. Ah, não. Tio, aquele menino ganhou um sorvete. Tiberatão também ganhou um sorvete. Hum, Tiberatão é um delicioso sorvete. O quê? É isso mesmo, tio. Eu vou lá distrair aquele menino. Tio, eu vou agora. Menino, 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 você está doido. Você está doido. Não, por quê? Você ia abrir o seu picolé aqui na praça. Sim. E se as outras crianças vissem o seu picolé e quisessem? Não, não faça isso. Eu tenho uma ideia pra você. É melhor você pegar o seu picolézinho e ir comer em outro lugar. De preferência que você esteja sozinho. Só você e seu picolé, porque senão as outras crianças vão querer. Agora que já deu o recado, eu vou embora. Não, 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 não. E aí, Matheus, que cara triste é essa? O que aconteceu? Então, Juca, eu estava lá na praça jogando bola. Estava muito quente, eu queria muito um sorvete. Ué, e aí? E aí você não vai acreditar o que aconteceu? O que que aconteceu? O sorveteiro passou na praça e me deu um sorvete. Nossa, que providência, Matheus. É aí que chega a parte triste. Eu tinha ganhado um sorvete, só que chegou um moço e falou pra mim que se eu tomasse lá na praça, as outras crianças iam também querer tomar o meu sorvete. Aí eu guardei na minha mochila. E olha o que aconteceu. Eu acho que eu conheço bem esse moço, viu? Matheus, você caiu de novo na distração do pirata? Pois é. Olha, você sabia que tem uma história parecida como essa na Canção Nova? Sério, Juca? Seríssimo. Sabe, quando a comunidade era só em Queluz, porque começou a comunidade lá, eles sempre rezavam na capela porque eles não tinham muito o que comer, não. E olha que Deus sempre era providente de toda vez Deus dava alguma coisa pra eles comerem. Um belo dia, uma das irmãs da comunidade sentiu muita vontade de comer peixe. E ela falou na oração baixinho pra Jesus, ela pediu pra Jesus que ela queria comer peixe. Matheus, você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu, Juca? Ora, acabou a oração, o peixe estava lá. Sério? Seríssimo. O peixe estava em cima da mesa. Sabe o que aconteceu? Um homem, um moço, que teve vontade de comprar peixe naquele dia, ele teve uma inspiração no coração, ele comprou dois peixes, um ficou pra ele e o outro ele deu pra comunidade. E aí ele largou lá. Mas você não sabe da maior. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? A moça queria comer frito o peixe. Mas teve um bendito da comunidade que disse pra ela, não, não vamos comer hoje não. Vamos preparar o peixe, enfeitar ele bastante, rechear ele, deixar ele bem gostoso pra gente comer amanhã. Aí, Matheus, eles iam levar pra outra cidade, guardou na geladeira pra levar pra outra cidade, pra assar, porque Quiluz não tinha forno pra assar. O que aconteceu? No outro dia, quando foram pegar o peixe, estava estragado o peixe. Puxa, Juca, essa situação foi idêntica ao que aconteceu comigo. Pois é, Matheus, você sabe que na hora do almoço, o Padre Jonas ensinou todos eles o que é viver da providência. Aí ele falou, isso é um sinal de Deus pra nós. Porque quando Deus dá a graça, naquele momento, naquele dia, é pra ser usada naquela hora. Porque se a gente adia, a gente corre o risco de perder a providência. A gente não pode perder a graça de Deus. E nisso, ele ensinou todos da comunidade como deveria viver da providência. Que cuidado de Deus, hein, Juca? E Matheus, e aí, Juca, tudo bem? E aí, Miguel? Tudo bom, Davi? E aí, Davi? Vamos jogar bola? Bora? Picolé derretido? Pois é, né? Eu não aproveitei a graça de Deus na hora certa. Gente, vamos fazer o seguinte, então. Já que nós vamos jogar bola, que tal um sorvetinho? Eu aceito. Bora? Vamos. Então vamos nessa, gente. Vamos lá. Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Divina Providência. Providência. Ei! Sorvetinho é bom, é bom. Bendito sorveteiro, ó. Muito bom. Muito bom. Ah, não. Era um só que tinha. Ó, tio. Agora todos têm um sorvetinho. Ó, tio. Ó, tio, só eu que não ganho, tio. Eu queria um sorvetinho, tio. Tio.